Resulta os meus sonhos, resulta a minha vida Entorca nessa hora, me chama para fora Mais uma vez, é mais a minha feira Joga as suas mãos, eu sei Joga as suas mãos, resulta os meus sonhos, transforma a minha vida Entorca nessa hora, me chama para fora Resulta a minha vida Joga as suas mãos, resulta os meus sonhos, transforma a minha vida A força está em mim Joga as suas mãos, eu sei Quem me envelhecer, Senhor, me envelhecer em mim Joga as suas mãos, me chamando para viver Joga as suas mãos, resulta os meus sonhos, transforma a minha vida Joga as suas mãos, resulta os meus sonhos, transforma a minha vida Joga as suas mãos, 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 transforma a minha vida